Tudo bem com vocês? Leandro Gobetti Nunes, mais um vídeo aqui no canal hoje para mostrar essa belíssima casa aqui no município de São Pedro, totalizada num bairro nobre aqui da nossa cidade, com 450 metros de área construída, portão eletrônico, aqui temos uma garagem aqui ó, é para quatro carros, porém dois carros cobertos e dois carros aqui fora, bastante espaço, saindo aqui ó, ainda na frente da casa pessoal, olha esse jardim aqui com essa fonte aqui ó, que magnífico pessoal, dê uma olhada, bora conhecer, temos no hall de entrada aqui ó, deixei aberto a porta para vocês verem, estão entrando aqui ó, deixa eu fechar aqui, ó, vou dar uma circulada aqui para vocês terem uma ideia do ambiente, os lustres, olha as sancas, os acabamentos na parede, ó aqui ó, para você terem uma ideia como que é o nível da coisa pessoal, logo aqui na entrada, nós temos esse lavabo aqui ó, tá, aqui nós temos um escritório, ó, vou circular aqui para vocês verem ó, ó, saindo aqui ó, nós temos ali uma sala de TV, vou entrar aqui para vocês verem ó, olha que da hora isso aqui pessoal, dê uma olhada nisso aqui ó, já se imaginou aqui ó, você assistindo TV aqui, aqui nós temos o barzinho ó, saindo aqui, eu vou entrar até por trás dessa parede para vocês verem, aqui é um espaço musical tá, como se fosse uma sala de música, ó um piano ali ó, olha que bacana pessoal, dê uma olhada, ó os lustres, as cortinas, aí vou circular um pouco aqui nessa sala, depois a gente vai sair por aqui, tá, é uma sala de visita bem ampla, tá, você vê que cabe o sofá aqui para mais de 10 pessoas aqui, tá, olha esse lustre aqui ó, dê uma olhada ó, vai subir para o segundo, aqui nós estamos no segundo andar tá pessoal, temos ali embaixo a cozinha e temos lá em cima o terceiro andar que é os quartos, eu vou estar começando aqui pelo quarto para vocês verem, olha essa escada toda em mármore pessoal, vocês conseguem ver o detalhe? Olha o piso, ó, entrando aqui, nós temos essa primeira suíte ó, vou mandar aqui para vocês verem, casa toda climatizada, tá, os guarda-roupas todos embutidos, tá, aqui o banheiro da suíte saindo aqui, nós temos esse quarto, né, segundo quarto, pode ser um quarto de hóspedes também, eu vou sair aqui fora para vocês verem aqui ó, nessa sacada aqui ó, essa é a visão que você tem aqui da sua vizinhança, olha a natureza lá longe ó, ó, sacada vem até aqui no fundo, ó, vou mostrar para vocês aqui lateralmente falando a casa, ó, deu uma olhada ó, ó, aqui nós temos um jardim, depois eu posso ir lá para vocês verem ó, voltando aqui, eu vou estar mostrando agora a suíte master, entrando aqui, temos esse corredor, aqui nós temos esse banheiro social, né, ó, temos esse banheiro social, tá, saindo, entrando aqui nós temos a suíte master, tá, olha que bacana isso aqui pessoal, para você que é empresário, né, tá querendo morar no interior, no lugar bem tranquilo, e ó, aqui o nosso guarda-roupa aqui ó, aqui é o banheiro, o banheiro é escondido, o banheiro secreto, ó, vou entrar aqui para vocês verem, tá, bacana hein pessoal, vale cada centavo que está sendo pedido na propriedade, tá, é uma infinidade de detalhes aqui ó, que você não tem noção, ó, gostoso aqui ó, olha o quintal dessa casa pessoal, a gente já vai lá já daqui a pouco tá, área gourmet ali embaixo, piscina, ó, as imagens aéreas dá para ver aqui, que o bairro é super tranquilo, tá, inclusive eu cresci nesse bairro, a casa dos meus pais é ali ó, é a casa na outra rua ali, bora continuar aqui, agora eu vou descer lá no primeiro andar, que é a cozinha e a gente vai lá para a área gourmet, tá, ó, a imagem fala por si, tá, qualquer detalhes que possa estar passando desapercebido aqui, vou deixar tudo na descrição, ó, vou descer essas escadas aqui, também todas em mármore, tá, aqui nós temos essa sala de jantar, ó, o lustre, com muito bom gosto hein pessoal, ó, é o lugar de pôr a chapelaria ali, e entrando aqui nós temos a cozinha, olha essa cozinha, ó, os móveis são todos planejados, né, todos armários embutidos, tá, vamos sair aqui agora aqui fora, nós temos o salão de festa, mas eu quero ir por um outro caminho aqui ó, vou voltar aqui ó, subir essas escadas aqui novamente, e a gente vai sair aqui ó, por essa sala de visita aqui ó, aí eu saindo aqui pessoal, eu tenho acesso a área gourmet, a piscina e o jardim e o salão de festa, que ficam aqui no fundo dessa belíssima propriedade, tá, vou ir aqui ó, olha que jardim bem cuidado pessoal, vou dar um giro para vocês verem aqui ó, aí voltando aqui pessoal, ó, olha essas plantas, orquídeas, ó, imagina você cultivando as suas plantas aqui ó, dê uma olhada, que coisa linda pessoal, ó, ó, aqui é o salão de festa, tá, tem mesas ó, salão de festa, bastante ambiente aqui, ali nós temos um banheiro social e mais um quartinho aqui, tá, saindo aqui, vamos lá na área gourmet agora ó, na área gourmet, nós temos ó lá ó, churrasqueira, fogão, uma pia, ó que bacana ó, tudo bem arrumadinho, tá pessoal, tem, é tudo bem cuidado, tudo de primeira, tá vendo aqui nós temos um ambiente aqui ó, o pessoal quer jogar um dominó, um baralho, ler um livro, ó ali a piscina ó, vou dar um rolêzinho ali para vocês verem, peraí, ó, vou descer aqui ó, aqui deve ser ó, sala de máquinas, tá, eu vou abrir aqui o portão, ó, entrando aqui na piscina, a piscina deve ser 5x10 ou 4x8, tem escorrega, as cadeiras, ó azulejo até na parede, ó que lugar gostoso pessoal, que bonito, ali tem o chuveirão, tudo iluminado essas coisas, tá, acende tudo à noite, vamos lá mostrar a lateral da casa aqui, que tem um outro jardim ali também, ó, na lateral da casa aqui pessoal, tem esse jardim, ó que bacana, ó, olha que da hora pessoal, que coisa linda essa propriedade, hein, ó pessoal, decolado o drone aqui para estar revelando essa belíssima propriedade para vocês, tá, eu vou dar uma orbitada aqui ó, para vocês verem, tanto a casa e daqui a pouco eu vou levantar o gimbal para vocês verem a região, o bairro e depois a região aqui, tá, São Pedro fica localizado a 180 km de São Paulo, tá, é uma cidade interiorana, estância turística e hidromineral, tá, aqui é uma cidade de 40 mil habitantes, o bairro onde fica localizada essa casa é um bairro nobre, tá, São Pedro tem cinco rampas de voo livre, balonismo, paraquedismo, aeromodelismo, tudo sobre o country, as melhores áreas do Brasil estão aqui, tem o complexo das águas, Joconda, a água da juventude, é o meio das sales, aí eu vou levantar um pouco, ó o bairro aqui só para vocês verem pessoal, ó, vou dar um rolezinho aqui para vocês verem o bairro, tá, ó, é perto de um clube que tem aqui, ó, tem a lagoa, a represa, ó, é no centro da cidade, ó, o supermercado pague menos ali, ó, aí eu vou levantar um pouco mais ainda o gimbal pessoal, a Serra do Itaqueri ali, ó, ó, que magnífico que é o local, hein pessoal, tá um pouco mais o brilho, tá um dia nublado, né, até dei uns pingos aqui, achei que nem ia dar para voar hoje, vou baixar aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, ficou interessado? Venha tomar um café aqui, venha fazer uma visita mesmo que sem compromisso aqui, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Se você chegou até aqui, eu queria estar agradecendo a sua companhia, tá? Deus abençoe vocês aí, até os próximos vídeos aí, um abraço! E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, caso não seja inscrito, se inscreve para mais vídeos como estes. E se você gostou do vídeo, se inscreve para mais vídeos, Obrigado.